O que é isso? 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 Em esse soleno-osem dia Ela em brilhava de limacol Me abriga à me na frente E as lumi, semelhante Como a minha mente Eu já acreditava no dia E se encerra em casa com as flutas Eu para ela hoje Como um shampoo de espes Escreveram os cores não gosto Eu não tenho um garoto de rosca Come on, baby, light my fire Lembra a música do grupo Dorsk? Mãe, eu me lembro, quem é o boss? Eu o amor de Virto Boss Eu o amor de Virto Boss Ladies first Mãe, eu me lembro, quem é o boss? Mãe, eu me lembro, quem é o boss? Ladies first Eu o amor de Virto Boss Mãe, eu me lembro, quem é o boss? Seu filmes não gostantes, seu filmes não gostantes Seu filmes não gostantes Seu filmes não gostantes White butt, baby Let's get crazy, baby Let's get naked, baby Mãe, eu me lembro, quem é o boss? Ladies first Eu o amor de Virto Boss Mãe, eu me lembro, quem é o boss? Ladies first Eu o amor de Virto Boss Еще раз Mãe, eu me lembro, quem é o boss? Ladies first Eu o amor de Virto Boss Mãe, eu me lembro, quem é o boss? Ladies first Eu o amor de Virto Boss LE evangelical E aí Deus É É É É É É É É É A É É Não, 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 não.